BR-158, na situação nessa época do ano, muito buraco, muita lama e olha só o que aconteceu. Um acidente, aproximadamente uma hora atrás, o caminhão saiu aqui, olha só, devido aos buracos, ele foi desviar, está carregado de soja, ele vinha de querência, querência para deixar soja em colinas. Olha a intensidade do trânsito agora aqui, olha só, o tanto de caminhão nessa época puxando soja e as estradas, por ter estado muito ruim, olha o que aconteceu com essa carreta, carregada de soja, olha só, ela desceu a rebanceira, acompanha aqui, Lário Júnior, desceu aqui e olha a situação que ficou a carreta. Tem um acidente, aconteceu por volta de uma hora atrás aqui. O motorista do caminhão, graças a Deus, não sofreu nada, mas o prejuízo está aí, devido às estradas nessa época do ano, principalmente a BR-158, nós estamos aqui entre a fazenda Rio Preto, há aproximadamente uns 30 quilômetros para chegar no asfalto e infelizmente esse caminhoneiro não teve tanta sorte. Olha só, o estado que ficou, é uma escânia carregada de soja, saiu de querência e sentiu lá em colinas, que ia descarregar a soja. Infelizmente, essa é a realidade das estradas de chão aqui na região norte-araguaia, BR-158. Isso já aconteceu vários. Esse caminhão aqui é mais para aumentar a estatística, para aumentar a estatística da nossa região. Olha só, os caminhões aqui, mostra para mim para lá, Hilário Júnior, mostra para mim para lá. Olha o tanto de caminhão puxando aqui, passa nessa época aqui. Todos eles aí, os que não estão carregados, estão indo buscar soja, para levar para o porto de colinas. Infelizmente, essa é a realidade aqui, na BR-158. Triste, veio a situação dessa. O tanto de soja, o prejuízo para a empresa, para o caminhoneiro, enfim, prejuízo muito grande. E aqui passam vários caminhões, todos os dias. O trânsito aqui é bastante intenso, bastante intenso. Por isso, as autoridades, as pessoas que moram na região, cobram urgentemente o asfaltamento desses 127 quilômetros que falta para ligar do Alô Brasil a Luizinho. Infelizmente, essa é a realidade. Pedimos às autoridades que dêem uma olhada para a nossa região, porque mais uma vítima da estrada de chão. O caminhoneiro caiu aqui, olha. Por pouco, ele poderia ter caído lá e morrer afogado. Mas, graças a Deus, ele conseguiu abrir a porta e conseguiu sair e tirar os seus pertences aí. Com as imagens de Hilário Júnior e Hilário Tavares, para o RNA Notícias.